E aí pessoal Eu sou o Rodrigo E você é muito bem vindo aqui ao canal Atena Games Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí Como entrar e sair dos boxes Usando assistência ou sem assistência De forma correta Quem pediu esse vídeo aí É um seguidor do canal aí É o Judson Costa Obrigado aí Judson por participar do canal E pedir o vídeo Dá uma sugestão aí de vídeo pra gente Essa dúvida do Judson É uma dúvida bem comum Quando eu comecei a jogar no No AVI, no online Eu perdi muito tempo nos boxes Até que eu aprendi Ninguém me ensinou isso Aprendi no erro e acerto É... E é uma coisa bem simples Bem simples mesmo Esse vídeo aqui Ele vai ser um vídeo bem pequeno Porque é só isso Mas vamos lá Aqui assistência de boxes desligado Eu jogo desligado Mas eu vou colocar aqui Tudo ligado Assistência nos boxes Você vai em ajuda Assistência dos boxes ligado E assistência de saída dos boxes ligado Pessoal Antes de dar pra segmentar o vídeo aqui Só agradecer vocês aí mais uma vez Viu? Pela participação aí Tem sido muito... Muito legal fazer os vídeos aí pra vocês O feedback aí tem sido grande Muitos comentários Continuem assim participando Porque o que motiva a fazer os vídeos aqui pra vocês É o retorno que vocês me dão Tanto pedindo vídeos Como comentando e agradecendo Porque eu não ganho nada pra fazer isso aqui Meu canal não é monetizado Nosso canal é pequeno E o que é gratificante aí É o reconhecimento de vocês Que de alguma forma eu estou ajudando Então vamos lá Eu desliguei a assistência dos boxes Liguei na verdade Aqui é bem simples pessoal A gente vai entrar nos boxes Você pode acelerar tudo Que o carro vai frear sozinho Você vai entrar e ele vai conduzir seu carro na saída também Você só tem que ficar atento Que o seu carro vai sair automático dos boxes E vai ganhar velocidade E eles vão te soltar bem perto da curva Aí você vai passar do controle do carro Até então você não tem controle Aí você tem que frear o carro E fazer a curva Vamos lá É bem tranquilo É só você Do jeito que você vem Você entra nos boxes Vou entrar Tranquilo né Agora eles vão fazer todo o trabalho E o carro vai sair sozinho Você não precisa fazer nada Dá pra você beber uma água E aí Ó Tô fazendo nada Ainda nada Tô fazendo nada Agora sim ó Soltaram o carro Até passou um pouquinho Porque o carro vem com muita velocidade Aqui pessoal Vou bem devagar Tem uma questão aí Pra quem joga online Campeonatos online Campeonatos que eu tô dizendo né Vamos jogar online Aí vai depender do lobby Mas todos os campeonatos Que eu já participei Ou que eu já vi Os boxes são de forma manual Você vai entrar neles Com a velocidade lá De 60 ou 80 Tem que ficar atento nisso É hora de gastar parte dessa energia Tem Deixa eu só dar um Abaixar um pouquinho aqui o volume É Então voltando aí É Você tem que Respeitar o limite de velocidade dos boxes né Que é 60 ou 80 Depende da pista Fiquem atentos nisso Mônaco é 60 Rússia é 60 Tem outras aí Que a velocidade máxima nos boxes é 60 E Quando o box é manual Eu já vou mudar aqui Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra que Jogam online aí Ou que querem jogar Campeonatos online Ajuda Aqui é desligado E desligado O meu botão De assistência dos boxes Que delimita ali O limitador de velocidade Tá no Y Quando você estiver chegando Perto da entrada dos boxes Você vai apertar ele Pra ele Limitar a velocidade E quando você estiver saindo dos boxes Você tem que liberar o limitador Eu vou fazer aqui o exemplo Na hora de sair Se você não soltar o limitador Você não Não consegue Acelerar o carro Eu vou fazer direitinho Pra vocês entenderem Mas assim É bem simples É só costume mesmo Pessoal se você não é inscrito Do canal aí E está gostando dos vídeos Se inscreva Deixa o like aí Pra reforçar E Clique no sininho Pra você receber Eu estou tentando fazer Vídeo quase todos os dias Nem sempre eu consigo Mas Tem vídeo quase todos os dias Aí no canal Então presta atenção Eu vou frear Aqui é 80 Eu tenho que passar Na linha dos boxes Na entrada A 80 aumenta Se eu passar mais Eu vou receber Uma punição de 5 segundos Estou acelerando Frear Apertei o Y Aqui pra delimitar Olha lá Velocidade 79 Aqui já faz sozinho É Outra coisa Pra quem jogou online Quando entrar nos boxes Muda o combustível O combustível econômico Pra gastar menos Aqui você poupar combustível E outra coisa Que eu esqueci de falar Agora o pessoal Vai trocar os pneus Eu vou ficar com a embreagem Apertada E quando Aquele mecânico Que está na frente Do carro Sair pra Pra direita Antes dele sair um pouquinho Vai aparecer uma luzinha Que está em cima Assim ó Tipo Vermelho Ou verde Ela vai acender Falando que está pronto Eu posso sair Aí eu solto a embreagem E acelero o carro Se você não fizer isso O carro não sai Ele fica parado E você perde tempo Não se esqueçam Se você joga Com a assistência de box Desligada Você tem que apertar a embreagem Quando o carro parar E acelerar A hora que o mecânico sair Que eles liberaram Você solta a embreagem E o carro vai sair E aí você vai ser limitado Pelo O limitador Aí eu vou explicar aqui Após trocar os pneus Vamos lá Ó Apertei a embreagem No painel do lado direito Tem Ó O piloto saiu Eu demorei um pouquinho Que eu estava explicando Aqui ó Olha a velocidade O carro continua 79 Quer dizer Ele está limitado Pelo limitador Que é o botão Que eu falei Que o meu está no Y Quando eu passar a linha ali Da saída dos boxes Eu tenho que apertar o Y novamente Pro carro voltar a ganhar velocidade Senão ele não vai Eu não vou apertar ele ali A hora que sair Pra mostrar pra vocês Ó Por enquanto ele está É Sob o comando dos boxes Aí ó Ó Tô acelerando Ele não vai Ó Agora se eu aperta o Y Ó Aí está valendo É Deixa eu só recapitular aqui Pra ver se eu não esqueci nada Entrada dos boxes Ah sim Se eu não me engano É No modo My Team No modo carreira Se você coloca ali Assistência dos boxes Ligada Isso eu não posso falar 100% Porque eu não me lembro Tem muito tempo Que eu não jogo O modo My Team Mas assim Você pode vir com velocidade Total e entrar nos boxes Mas a hora que eles Trocarem os pneus ali Você tem que estar Apertado a embreagem E aí eles fazem o resto Mas é só nesse caso Aqui como é o modo Grand Prix Se você ligar Assistência dos boxes Você vai É O box vai fazer O trabalho todinho pra você E nas corridas online É aquilo ali Se você Entrar ali Na entrada dos boxes Acima de 80 Que é o caso Dessa pista aqui Você tem que entrar Então é É Tranquilidade Vou fazer mais uma parada Aqui pra vocês verem Só que agora Eu não vou explicar nada Beleza? Espalhadinha Pra variar Ó Vou tentar frear no limite Ó Deu Vou apertar a embreagem Liberar Liberar Ó O piloto saiu Tá liberado Tô no limitador Tem uma linha branca aqui Ó Perto desse Rolex aí Ó Quando eu passar ele Eu posso apertar O Y O Y Aqui pra liberar Aqui a linha Ó Aí é só embora Beleza aí Esse vídeo aí Foi dedicado ao Judson Costa Obrigado aí Judson Mais uma vez Eu espero que eu tenha te ajudado E ajudado outros Qualquer coisa Pode colocar nos comentários Talvez eu tenha esquecido Alguma coisa Mas eu complemento Lá nos comentários Tá Muito obrigado A todos vocês aí A gente se vê No próximo vídeo Abraço aí pessoal Tudo de bom pra vocês